A água, a água, que se demora, que se demora, que se demora. A água, que se demora, que se demora. A água, que se demora, que se demora. A água, 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 que se demora. A CIDADE NO BRASIL Ah? O que é isso? O que é isso? Isso é o Rayan, o Rayan? Não, não, o Abú me enviou. Olá? Olá? Isso é meu, o Abú me enviou. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você está com a tua mão e o rar? Isso é isso? Isso, ele para o seu filho. Isso é o seu filho. Isso é o seu filho. A mão. Isso é? Isso que o Arla me enviou. Tudo bem. Mãe, você quer queira? Eu vou fazer isso. Diga, obrigada. Obrigada. E aí Eu quero queira vir, vamos fazer isso? Vamos lá. Vamos lá. Não tem nada. Honey, não tem nada. Honey, não tem nada. Mãe. Chipsi. Hum. Chipsi. 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 What's that Chipsi? Chipsi. Honey. Honey, vamos lá. Chipsi. Chips. H уж sabe. Vamos aqui. Hum. Honey. Honey. Vej2 O que é isso? Tchau. 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 Bom trabalho. Pessoa. Tchau. 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 Tchau! A mão me finga O que está acontecendo? Não estou aqui Não estou? Diga a você, o meu pai Diga a você Diga a você Não está A você não está em casa Não está em casa A mão A mão A mão A mão A mão com a mão de cima como assim bismillah não sei bismillah bismillah e rahma e rahim e rahim e rahim amin 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 e rahim e rahim e rahim e rahim amin 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 O que está acontecendo? A partir de cima. Vamos lá. Vamos, vamos. Vamos, meu filho. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos lá. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. o que é? come here quando eu estou escondendo você está aqui o que é? o que é? come here come here vamos vamos come here viz 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 o que é? viz viz Lali, o que você quer fazer? O que? É isso que vai acontecer. Lali, o que você quer ser o meu best friend? O que você quer ter? O que é isso? O que é a Rihanna? Vou fazer o vídeo de quatro Cuidado! O que é isso? Happy birthday Clapping Happy birthday Happy birthday o 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